Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira com a Luciana, com o Lennox e com a doutora Santina. Sejam bem-vindas, Sam. Lenny, say hi. Hi, everybody. Oi. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre safety. Safety é como a gente pode fazer para voltar no esporte com segurança. A segurança é muito importante, especialmente quando você vem depois de um machucado, ou uma cirurgia, ou algo assim, não só para o cavaleiro, mas também como um cavalo. E hoje em dia, eu tenho a dizer que eu entendo muito mais o meu cavalo até do que antes. Porque como eu machuquei meus ligamentos, machuquei o joelho, o menino, a cartilagem, eu entendo quando a doutora Santina fala para mim, ele precisa de tempo, precisa de tempo para o ligamento curar, precisa de tempo para poder tudo voltar, na verdade, como era normal, e a gente se sentir forte de novo. Então, quando vocês me perguntam como tem sido o meu comeback, sim, com certeza, eu ainda tenho bastante dor no joelho, porque ainda tenho que fortalecer toda essa parte de musculatura da perna. E assim é, com certeza, com o Lenox também, porque ele também é um cavalo que está aposentado, certo? Sim. A gente tirou ele da aposentadoria para ele poder voltar comigo agora no esporte. Então, ele também precisa, você vê que ele está até dormindo, ele está até relaxa. É, completamente. Então, assim, o que nós estamos falando, na verdade, é que assim, para entender o Lenox numa fase de recuperação, voltando ao exercício, é muito parecido com o que a Luciana tem que fazer. Ele tem que manter toda a parte atlética dele, toda a parte muscular dele em forma. Para isso, ele tem um programa bastante variado, que é bastante importante. Por exemplo, ele faz um dia de exterior, outro dia ele relaxa no piquete, outro dia ele faz um pouquinho de pista. Com isso, ele mantém toda a parte muscular e toda a parte de ligamentos e musculatura mais em forma. E para isso, nós mantemos observando tudo isso. Ele mantém um bom ferrajamento, ele tem uma boa alimentação. Tudo isso próprio para a idade dele. Os dentes são bem cuidado, tem alguns que estão faltando, que faz parte da idade. E aí, a ferradura é uma ferradura boa para ele, próprio, para ele poder ir para o piquete, ao mesmo tempo. Nós tentamos até fazer um sistema de bergulfo dele, que agora não foi possível. Por enquanto, ele ainda não pode ficar sem ferrajamento, que é um objetivo para daqui para frente nós fazermos. Mas para isso, são fases de reequilíbrio do Lenox. Como a gente faz um plano, duas vezes por semana eu monto ele e duas vezes por semana eu também tenho a atividade em cima, junto com ele. E assim a gente vai conversando dia a dia, certo? E hoje nós vamos fazer um pouquinho de exercício e vamos também passear na floresta, porque é muito bom para ele e para a cabeça. E aí E aí Tchau.